Elon Goldfai foi eleito nesse domingo o novo presidente do BID. É a primeira vez que um brasileiro vai comandar o Banco Interamericano de Desenvolvimento, instituição que financia projetos sociais e econômicos na América Latina. Ex-presidente do Banco Central e diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental do FMI, o Fundo Monetário Internacional, Elon Goldfai teve 80% dos votos e foi eleito ontem no primeiro turno da votação da Assembleia de Governadores, que reúne representantes dos países que compõem o banco. Goldfai foi indicado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Criado em 1959, o BID recebe recursos dos 48 países membros e também do mercado financeiro.